O cara tinha o tatu. Sabe o que é tatu? Tatu, bicho. Não sei o barulho do tatu. Aí, pra fazer. Aí tinha o tatu. Aí o cara tava carregando o tatu. E é proibido carregar tatu no carro porque é bicho silvestre, selvagens. Aí, tava com o tatu no carro. Aí a polícia parou o cara e falou, pare! Quero olhar o que você tem no seu carro. Ele falou, não tem nada no meu carro. Aí o cara olhou, abriu o porta-malte e falou, olha esse tatu aí. Você tá levando caça. Ele falou, esse tatu é de estimação. Ele falou, como é que é de estimação? Ele falou, é de estimação. Eu mando ele pra onde eu quiser e ele volta. Você duvida? Aí ele falou, não duvido. Ele falou, vou te provar que é de estimação. Aí ele botou o tatu no chão e falou, tatu, vai! Busca um galho! Aí o tatu foi. Aí esse cara esperando. Aí esperando. Aí o policial falou, cadê o tatu? Ele falou, que tatu?